de janeiro com Cláudio Rezende que tá na área notícias do galo amanhã tem Copa Libertadores da América, Emilito tem problema pra escalar o time titular. Alô Cláudio Rezende, um abraço, boa noite. Um abraço Cirilo, boa noite a você, boa noite ao Edu, a todos que nos acompanham aqui na turma do Bate Bola, falamos ao vivo da porta do hotel do Atlético, aqui no Hilton Copacabana, bem no início de Copacabana, aqui leme ainda, os jogadores chegaram aqui por volta de cinco e cinquenta da tarde, ou seja, a quase uma hora e todo mundo já nos seus quartos descansando, a Itatiaia fez o registro, quem tá no YouTube da Itatiaia, a gente tem imagens dos jogadores aqui na chegada com os torcedores do Atlético tirando fotos, fazendo aquele registro e a turma cantou naquele mantra, ganhar libertadores, torcedor do Galo confiante com o time que fez um um resultado ruim, né? Um desempenho ruim no fim de semana contra o Bahia, mas agora na Copa Libertadores é outra história, o Atlético aqui no Rio amanhã contra o Fluminense. Agora tem essa baixa importante mesmo, o lateral Sarávia, ontem já destacávamos aqui na Itatiaia que ele não havia participado do treino e o Sarávia fica fora do jogo, ele teve lesão muscular confirmada na coxa direita, então tá fora o Sarávia desse jogo contra o Fluminense, então sem o Sarávia, o que que vai fazer o técnico Milito? Tem algumas possibilidades, né? Ele pode colocar o Lianco pra fazer ali também, junto com o Fux, alguém pelo lado direito e aí o Alonso com o Arana fechando a linha de quatro, o Batalha vai ser o substituto mesmo do Otávio que tá lesionado, não joga, ele pode colocar o Batalha de zagueiro, colocar o Bruno Fux pelo lado direito e coloca o Fausto Vera no meio ou coloca o Mariano, Mariano é o jogador da posição, como lateral direito, aí mexe pouco, pode deixar o Batalha como volante e o Bruno Fux com o Alonso na zaga, são algumas possibilidades, com essa saída do Sarávia, com a não presença dele, tem essa situação aí pra gente ainda decifrar esse time do Galo, ou seja, o Mano Menezes, técnico do Fluminense, vai ficar com essa dúvida aí na escalação do Galo. Mas vamos trazer o Hulk, Hulk sempre palavra importante, na Itatiaia, os preparativos do Galo, que tá muito bem nas copas e o Hulk teve a estratégia, antes do jogo contra o São Paulo, ele jogou o favoritismo pro São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil. E hoje o que que ele faz? Também joga o favoritismo para o Fluminense, o atual campeão da Libertadores. Vamos acompanhar. Exatamente, há um mês atrás a gente acabou perdendo em casa pro Fluminense, que é um grande time, tem grandes jogadores, amanhã com certeza vai ser um jogo que vai ser encarado como final, né? Final de cento e oitenta minutos e os primeiros noventa minutos vão ser jogados amanhã no Maracanã. É, a gente sabe que que vamos enfrentar o atual campeão da Libertadores, estão defendendo o título, então a gente sabe que o favoritismo favoritismo hoje é do Fluminense, mas vamos lá fazer um grande jogo pra que se Deus quiser vir com resultado positivo e no segundo jogo carimbar essa classificação pra próxima fase da Libertadores. Tá aí então, sinal eletrônico vai marcar seis e quarenta e cinco, ô Cirilo, o Hulk é aquele jogador experiente, né? Capitão do Galo, quando é perguntado sobre o duelo contra o Fluminense, já deu certo com o São Paulo, jogou o favoritismo pro São Paulo, o Galo conseguiu classificar. Hoje ele repete a estratégia, né Cirilo? Duas perguntas pra te fazer, Edu Panzi. Primeiro, o favoritismo é do Fluminense? Segundo, quem tem que jogar na vaga do Sará, Edu? Ô Cirilo, eu acho que o o confronto é muito equilibrado, não vejo favorito pra passar pra semifinais da Libertadores, mas sempre há um favoritismo num confronto grande como esse pro mandante, Fluminense joga em casa, Maracanã lotado, então tem sim um ligeiro favoritismo, o momento do Fluminense é bom, se você pegar o, não é campeonato brasileiro, é Libertadores, é diferente, mas no campeonato brasileiro, nas últimas dez rodadas, ao lado do Fortaleza, o Fluminense é o que tem o melhor aproveitamento. Com um jogo a menos do que o Fortaleza, ele tem setenta por cento de aproveitamento, pode ir a setenta e três por cento. Então, vive um momento muito bom na temporada Fluminense, desde a chegada do Mano Menezes, eliminou o brasileiro, o Grêmio, na Libertadores, o Mano sabe jogar esse tipo de competição, tá completo, então é um adversário complicadíssimo, mas o Galo vem bem nas Copas também, um time mais sólido, muito organizado, muito competitivo acima de tudo e um nível de concentração altíssimo nos jogos de Copa. E a ausência do Sarávia, ela é gigante, o Atlético perde dois titulares importantíssimos, né? Otávio e agora o o Sarávia. Eu faria o simples, eu escalaria o Mariano, mexeria o mínimo possível, manteria o Fux na zaga ao lado do Alonso, o Batalha como o primeiro volante, a participação do Alan Franco vai ser fundamental nesse meio de campo e vai ter o Bernardo ao lado, com Scarpa pela direita, Arana, Paulinho e Ruc lá na frente, sem mexer tanto, sem mudar o meio de campo, porque pra você improvisar na direita, você tem que trazer o Fux, aí volta com batalha pra zaga e põe Fausto no meio de campo, é mexer demais aonde não precisa. Faz o simples, Mariano, o Sarávia jogou contra o Bahia, ele começou no banco, né? Sim. Quem foi o substituto? Mariano. Então que seja o Mariano novamente. Vamos trazer mais informações do Galo, vamos seguir no Rio de Janeiro pra trazer o repórter Wellington Campos com detalhes do Fluminense, como é que o Tricolor se prepara para a primeira parte da decisão de amanhã. Alô, Wellington. Pois é, Cirilo, o Fluminense já está pronto pro jogo com o Galo amanhã às sete da noite no estádio do Maracanã. Um jogo importantíssimo para o Tricolor e o Mano Menezes vai repetir a escalação de domingo com Fábio no gol, Samuel Xavier, Tiago Silva, Tiago Santos e Marcelo no meio do campo o Facundo Bernal, Martinelli e Paulo Henrique Ganso na frente de Oarias, Cauã Elias e mais o Kevin Serna. Até ontem a última parcial apresentada tinha mais de quarenta e oito mil ingressos vendidos, expectativa de um público superior a cinquenta mil torcedores no Maracanã pra este grande jogo amanhã. Viu Cirilo? Viu o Wellington Campos, Cláudio Rezende? E os ingressos pra torcida do Atlético, Cirilo, são esgotados, viu? Três mil e seiscentos bilhetes, não tem mais ingresso pra torcida do Galo amanhã no Maracanã. Muitas caravanas vindo os ônibus hoje da madrugada, né? Toma chega amanhã, cedo aqui no Rio de Janeiro, torcidas organizadas e também aqui tem consulado, né? Tem a Cariogalo, pessoal muito animado aqui pra esse jogo de amanhã, torcida atleticana também e a cúpula do Galo toda presente, presidente Sérgio Coelho, vice-presidente do Galo tá aqui também o Márcio André de Brito, o Pedro Tavares, que é o diretor de competições, chegou também aqui o Leonardo Barbosa, que é o superintendente de operações do Atlético também, ou seja, o Galo vindo com a sua cúpula pra esse jogo contra o Fluminense, jogo importantíssimo e na semana que vem, com certeza, a Arena MRV lotada pra esse jogo de volta, são duas quartas-feiras, né? Sete da noite, amanhã aqui no Rio de Janeiro e na semana que vem o jogo em Belo Horizonte. Já fica o convite, viu, Cirilo? Vou voltar aqui no bastidores com o Henrique André, nosso colega do digital da Itatiaia, já produzindo material importante e a gente encontrou um torcedor aqui inusitado, viu? Um torcedor do Galo, que é carioca, nunca foi a um jogo em Belo Horizonte, ele é carioca mesmo, sotaque carioca e atlanticano, a gente vai contar a história dele no bastidores, tá certo, Cirilo?